Escola esquisita, cadê a sala? Ah, aqui está! Olá! Ah! Que diabos é isso? Não gostei não! Ah! Minha nossa! Tenho que entrar! Bom dia a todos! Olá, amigos! Credo! Quem é esse esquisitão? Vou voltar a lixar minhas precesas! Tá olhando o que? Prazer em te conhecer também! Ah, achei um lugar pra mim! Calma aí, esquisitão! Ah! Como é que é? Temos um código de vestimenta! Ganha isso! Código de vestimenta? Bem, ok! Ufa! Vamos lá! Primeiro a maquiagem! O que devo fazer? Vamos lá, cérebro! Me ajude! Por que minha cabeça está coçando tanto? O que? Já sei o que fazer! Essa caspa pode ajudar! E acho que é suficiente! Muito bem! Vamos lá! Preciso ficar o mais pálido possível! Agora são os olhos! Fantástico! Vamos às presas! Muito legal! Vem cá! Deixa eu me provar seu delicioso sangue! 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 Está muito escuro aqui! Não assuste a sua mãe, ok? Ok, mamãe! Bem, vamos conferir a lista! Maquiagem? Check! O que falta agora? Oh, estou com fome! Preciso comer! Cachorro quente! De quem é? É o que eu preciso! Que delícia! Preciso trocar minhas roupas! Eca! Na falta de roupas limpas, as sujas servem, eu acho! Esta é perfeita! Tenho uma ideia! É exatamente o que preciso! O cloro é o melhor amigo dos vampiros! Mãos à obra, meu amigo! Vou fazer um upgrade nessa camiseta! Uau! Chuva de cloro! Sabe como é? Toda criatura morta-viva merece um guarda-roupa de matar! Aguarde! Tcharam! Camiseta do esqueleto! Uau! Chique como um esqueleto! Uau! Bela camiseta! Querido, eu quero... Sou um vampiro chique! Hã? O que é isso? Deixa eu pegar meus óculos! Oi, mãe! Veja a minha camiseta nova! Hum? Oh, meu Deus! Esses óculos são um horror! O que é com ela? Enfim! Vou voltar pra lista! Roupa! Check! E o próximo é... Acessórios! Acessórios... Hum... Vamos pegar a caixa de diversos! Aham! Óculos! Vamos ver! Esses são para nerds! Não! Hum! Vamos experimentar esses! Ah, por favor! São azuis demais! Nada funciona! O quê? Bem, é claro! Cola! Que comece a criação! Cada gota dessa cola me deixa mais próximo de ser um morto-vivo estiloso! Agora preciso de tinta vermelha! No mundo dos vampiros, o vermelho não é apenas uma cor, é uma afirmação! Para a tigela da criatividade! Tchau! Agora use uma colher para misturar! Misture bem! E pronto! Hahaha! Vamos ao verdadeiro trabalho artesanal! Despeje a mistura no saco de confeitar! Ah, sim! Pronto para sair! Isso é incrível! Fazer acessórios artesanais é tão satisfatório! Quase pronto! Última etapa! Deixe secar! Hora de provar! Incrível! Sim, gostei dessa gargantilha! Ah! Ah, que coisa! Meu braço grudou! Ah! 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 Ah, já sei! Essa bandana vai me deixar mais legal do que os outros vampiros! É hora de sacudir o mundo dos mortos-vivos! Esses acessórios gritam vampiro com atitude! E eu estou aqui para isso! Acessórios? Check! E para finalizar, os materiais escolares! Vamos ver! Mochila? Que sem graça! Preciso de algumas coisinhas para decorar! Ainda falta alguma coisa! O que temos aqui? Sim! É disso que eu preciso! Tem que ficar mais assustador! Para trás, meu povo! Esse vampiro vai fazer arte! Viu meu traçado? Muito profissional, né? Preciso de mais escuridão aqui! Vai ser preto como o breu! Uma cor imortalmente vibrante! E pronto! Tcharam! Legal! Agora é hora de montar! Direita colada! Esquerda também! O que acharam, pessoal? Estou pronto! Só preciso dos livros! Livros prontos! Para a mochila! Cemitério do Morcego Sangrento! Mas o quê? Ah! Mais tarde conserto isso! Hum! Preciso de mais material escolar! O que fazer, então? Só tem um livro aqui! Que tédio! Preciso de uma bebida! Estou com sede! Hum! Preciso ir ao banheiro! Rápido! Ah! Legal! Hã? Que bobagem! Tive uma ideia! Bem-vinda de volta à cola! Vamos trabalhar! Vampiros merecem livros didáticos tão encantadores quanto à noite! Agora! É agora que o papel higiênico entra! Cole-o na capa do livro! Legal! Vamos dar um pouco de cor! Aplicando a essência do céu da meia-noite na capa deste livro! Muito bem! Agora dê um toque de elegância! Deixe-me mostrar a você como uma obra-prima é criada! Libere sua criatividade interior! E um broche para dar elegância! Maravilhoso! Quando se trata de estilo, eu levo a sério, pessoal! A luz, por favor! Vamos ver o que tem dentro! Mas o quê? A prova de matemática é amanhã! Ah! Tudo bem! Não gosto da cor! Preciso de um refrigerante! Tive uma ideia! Papel e minha mente criativa! Muito bem! Tá na hora de fazer um esboço! Este cérebro movido a refrigerante está prestes a criar outra obra-prima! Perverso! Agora do esboço à realidade assustadora! Quem disse que os rabiscos não podem transcender para a terceira dimensão? Qualquer coisa pode ser transformada em uma forma 3D com argila, certo? Já que coisas chatas são abomináveis no mundo dos vampiros, este copo está prestes a enfrentar seu destino! Pronto! Agora tem um porta-canetas irado! Materiais escolares? Check! Fiz todos os itens! Estou pronto para a escola! Livro? Dentro! Porta-lápis? Dentro! Tudo pronto! Estou pronto! Olá, companheiros da noite! Estou pronto para arrasar nessa escola de criptomoedas! Uau! Pelo visto, você gostou, né? Você está diferente, Timmy! Você está muito legal! Obrigado! Você também! Ah, eu sei! Hã? Oh! Ah, não! Temos uma emergência! Ai! O café da manhã está servido! Olá, Emily! Eu quero dar... Tampares de machucado com curativo! Bem melhor! Tome cuidado da próxima vez, ok? Obrigada! Meu príncipe das trevas! Hum, ele é tão gato! Concurso de Halloween! Eu deveria participar do concurso para impressionar ele! Oh! Já íamos esquecendo de fechar a porta! Meu paro de vampiro está ativado! Tô indo! Ainda tô inteira? Você tá bem? Sim! Vem cá! Preciso ir! Obrigada! Ele é tão legal! Meu príncipe pálido tá ali! Ei! Oi, Timmy! Oi! O que é isso? É só suco de tomate! Experimenta! Ah! Ufa! Suco de tomate! Deixa eu te ajudar! Que gesto legal! Obrigado! Ah! Tá muito frio hoje! Preciso ir! Ah! Isso é super estranho! Tá na hora de ligar os pontos! Tenho que entender isso! A detetive mais competente do mundo! Não, não é a Vandinha! Sou eu! Quem é ele? Bebe sangue, pele fria, super poder, olhos vermelhos, super velocidade... Vamos ver aonde isso tá me levando! Ok, ok! Oh! Entendi! Ele é um vampiro! Preciso fazer alguma coisa! Já sei! Tô espiando daqui! Alguma coisa que comece com a letra V! Foi um pouso tranquilo! Nem me diga! Tragam seus livros velhos para a biblioteca! Tô sentindo que tem alguém de olho na gente! Sou só uma planta! Vamos nessa! Ufa! Preciso me apressar! Ah! Escola de fome! Tô morrendo de fome! Eu também! Tem alguém aí? O que é isso? Vem cá, mamãe! Ah! Agora! Ah! Não! Ah! 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 Seu sangue suga! Ah! 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 Fique longe! Ah! Ah! Não toque nela! Boa! Beleza! Fica pra próxima! Ei! Ah! Emily! Ah! Não encosta em mim! Emily, para! Eu... Eu te amo! Mas... Eu sou um vampiro! Eu sei, mas... Tô pronta! Tem certeza? Sim! Pode doer um pouquinho! O que vocês estão fazendo aí? Nada! Deixa pra lá! Festa amanhã! Venham pra minha festa! Claro! Que malucos! Ai! Ah! É o meu dedo preferido! Eu sinto cheiro de... Ah! 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 Que comece a caça! Ah! Ah! Você vai real! Tô sonhando agora! Ah! 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 Não! Você não está! Por favor, não choque o meu sangue! Você precisa de um band-aid, querido! Aham! Tenha mais cuidado na próxima vez! Ah! Ok! Obrigado! É isso! Me dá isso aqui! O que você tá fazendo? Isso é meu! Ah! Nerd esquisito! Oh! Eu acho que estou apaixonado! Emily! Emily! Uou! 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 Alguém me ajude! Alguém está com problema! Estou indo! Ei! Eu vou pegar você! Caia nos meus braços! Uou! Hã? Vamos logo! Isso tá demorando demais! Uou! Boa! Onde ele está? Ah! Hora de tirar fotos novas! Ah! Ei! Espere! Não cai ainda! Estou aqui! Tudo bem? Sim! Obrigada! De nada! Ela salvou a minha vida! Eu deveria falar que amo ela! Ela tá aqui! Ok! Talvez não a próxima! Ei! Eu fiz uma olhada! Absolutamente linda! Hã? Quem é esse cara? Oi, gata! Adivinha o que eu tenho aqui comigo! Tenho certeza de que você vai gostar! É positivo! Obrigada, querido! Estranho! Eu preciso conferir! Oh! Eu odeio competição! Uou! Hã? Olha por onde ir! Desculpa! Idiota! O quê? Eu não gosto dele! Oi! O que você tá bebendo? O quê? Calma! É apenas suco de tomate! Oh! Suco! Eu achava que... Ah! Não importa! Eu tô aqui! Oh! Sua mão tá tão gelada! Eu preciso ir! Eu vou seguir ela! Hora de investigar! O que ela tá fazendo? Hora de retocar o look! Vamos lá! Abra! Oh! Ups! Espero que ninguém tenha visto isso! Que força! Vamos conferir! Não é à toa que me chamam de senhor disfarce! Excelente! Eu não vejo nenhuma imperfeição! Hã? O quê? Uh! Hã? Um arbusto falante? Oh! Não importa! Não tem ninguém por perto! Uh! Essa foi por pouco! Uh! Hum! Espere! A Emily tá escondendo algo! Preciso descobrir! Vamos lá, Arty Holmes! É a sua vez! Vamos ver! A verdade está por aí! A Emily se move mais rápido que o Flash! Ela tem olhos vermelhos incríveis! A bebida preferida dela é sangue! Ela tem a força do Hulk! As mãos dela são geladas! Hum! Como que isso tudo se conecta? Vamos pensar! Vamos lá, dedução! Não me deixe na mão! X é igual a dois! Ela é... Uma vampira? Como isso é possível? Preciso pesquisar! Quem é Google? Eu prefiro livros! É esse que eu preciso! Espero que a verdade esteja aqui! Impossível! A Emily pegou super rápido! Tudo bem? Ela quebrou a porta do artário! Não era só de tomate! Agora eu sei tudo! O mistério foi solucionado! Eu deveria exercitar a minha coordenação primeiro! Ah, não! Olá, olá! O que temos aqui? Por favor! Por favor! Não é tão corajosa agora! Solta! Está errado nessa escola! Deixa ele quieto! Deixa ele pegar! Cadê você? Não tem lugar, eu estou perfeito! Eu vou te mostrar do que as mulheres são feitas! O que você está fazendo? Não é problema seu! Por favor, não me machuque, por favor! E aí, nerd? Tudo bem? Sim! Ok! Tchau, então! Oh, Emily! Como que consigo a atenção dela? Já sei! Eu preciso impressionar ela! Primeira coisa! Preciso ficar igual ao Edward Cullen! Vamos testar essa aqui! Acho que não! Vamos mudar! Vamos testar outra! Meu estilo é wee boy! A camisa preta ficou bem em mim! Sou um fashionista! Ops! Problemas traseiros! Alguns segundos estou de tis! Homens da moda usam jokers! Olha só essa pulseira! Uh! Uau! Eu sou o senhor dos anéis! Último passo! Maquiagem noturna! Maquiagem noturna! Agora estou pronto! Agora eu sou um vampiro! Escondo seus pescoços, garotas! E aí, gata? Oi! Você está estiloso! Ah! Eu pareço um vampiro! Você quer ser um? Sim! Já que você deseja, amor! Eu tenho uma ideia melhor! Ah! Os meus poderes! Estou perdendo eles! Tchau! Eu sou uma humana de novo! Oh! Minha cabeça! Uau! Que linda florzinha de papel! Eu sou definitivamente uma gênia do artesanato! Ai! Ah, não! De novo, não! Morrer por causa de um corte de papel é uma morte de cinema! Mas hoje, não! Cadê o sangue? Oh! O que tem de errado com ele? Cadê? Não! Por que ele parece bravo e com fome ao mesmo tempo? Cadê o sangue? Não! Não! É só um pequeno corte! Aqui! Curitamos para o seu arranhão! Pegue! Obrigada! Ela é tão gatinha! De nada! Ele é tão bonitinho! Oh! Estou morrendo de fome! Hora do almoço! Vou devorar! Ah! Comida da mamãe é melhor! Hum! Ah! Delícia! Oh! Steve! Ele parece tão legal! Essa é a minha chance com ele! Oi, Steve! Oi, sabe? Isso é sangue? Ah! Seus dentes! Oh! Hum! Não! É só ketchup! Oh! Ketchup! Duh! Yeah! Então, deixa eu espalhar um pouco de ketchup pra você! Parece ainda mais gostoso! Legal! Ah! Ah! Quer um pouco? Ah! Por que não? Isso parece delicioso! Ah! Hum! Hum! O que é isso? Oh, não! Ah! 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 Você não gostou da minha comida? Não, não! É que eu tenho uma dieta especial! Com licença! Oh, meu Deus! Por acaso eu envenenei o garoto dos meus sonhos! Ai, que entende errado! Esse cheiro é... Ah! Alho! Mas é claro! Oh, mãe! Por que você colocou tanto alho? Oh! Oh! Steve! Eu posso sentar ao lado dele! Isso! Essa é a minha chance! Oh! Ah! Ah! Meu cabelo! Ok! Fique calma, sabe? Vamos com calma! Hum! Ele parece tão sério! Oi! Ele não parece bem! Que cheiro é esse? Alho? Ah! Melhor ficar mais longe dessa criptonita! Eu tô fazendo tanto assim! Um pouco mais? Ok! Não! Eu tenho que dar um jeito nisso! Ah! Não! Vamos lá! Onde está você quando preciso? Ah! Não! Ah! Oh, não! Você não! Por que eu carrego tanta coisa? Ah! Oh! Aí está você! Oh, baby! Passando um pouco de amor! E um pouco mais! Só pra garantir! Agora tenta pior! Certo! Já chega! Bom dia, turma! Me tragam suas lições de casa! Ah! Ok! Aqui está a minha, professor! Ok! Obrigado, Sabe! Steve, a sua lição? Só um segundo! Aham! Aham! Cadê? Ah! Um buraco? Deve ter escorregado e caído! Ah! Provavelmente está na minha casa! Fua! Um segundo, Sr. Timothy! Preciso ir em casa buscar minha lição! Ah! Um segundo? Ninguém consegue fazer isso em um segundo! Aham! Aham! Mas o quê? Ah! Aqui está! Aham! Bom! Muito bom! Como você fez isso tão rápido? Ah! Deixa pra lá! Acho que só preciso de um descanso na praia depois da escola! Ah! Está tão quente! Ah! Ah! Hora do tic-tac! Suco fresco, pessoal! Tão bom! Refrescante e geladinho! Tentinho! Ah! Bem o que minha pele pálida precisa! Pegar um bronze! Oh! Minha nossa! Ele é super gato no sol! Oi, Sabe! Oi, Steve! Seus olhos! Sua pele! Hum! Hum! Ah! Ah! O que aconteceu? Foi só um sonho! Ah! Ah! Meu sonho se tornou realidade! Ah! Ah! Por que coça tanto? Ah! Não! São só picadas de mosquito! Oh! Ah! Ali está ele! Lindo! Ele me faz suar frio! Espero não ficar fedorenta! Suando frio por mim? Ha! Seus pensamentos são lisojeiros! O que foi essa encarada? Ele não consegue ler minha mente? Consegue? Ah! Como vou conquistar o garoto dos meus sonhos? Ah! Preciso chamar a atenção dele! Equipamentos! Tudo pronto! Deixe-me entrevistar você! Espere! Espere um pouco! Ei! Ei! Eu sou a Sávia, repórter da escola! Ah! Ei, Sávia! Ah! Oi, Steve! Você é tão popular aqui! Posso te entrevistar para o jornal da escola? Ah! Ah! Eu não sei! Ah! Ei, galera! Agora estou aqui com o nosso famoso colega da escola, o Steve! Ah! Você espera algo da escola este ano? Ah! Ah! Porque ela está vindo atrás de mim! Você está vindo da escola? Ah! Não! Ela não pode viver assim! Estão sendo simpáticos com você! Preciso apagar isso para ela não perceber! Aham! Feito! Pronto! Planos para a noite de formatura! Eu preciso ir agora! Vamos nos encontrar lá fora depois da aula, ok? Te vejo mais tarde! Mas o que... Ah! Ele é tão estranho! Ah! Mas eu gosto! Deixa eu ver o vídeo! Ah! Ah! O quê? São só as minhas selfies! Por quê? Por que eu não gravei e... Ah! Ah! Tá tudo bem! Eu vou te encontrar de novo!